Quer ouvir? Entregue as cipiões para a Jéssica. É confidencial, portanto não lhe. Quer ouvir? Entregue as cipiões para a Jéssica. É confidencial, portanto não lhe. Se aquela trapaceira da Suzy tentar passar mais um bilhetinho por aqui, ela vai se dar mal. Ei, Kelvin, passa esse bilhete confidencial para a Jéssica, tá? Professora, a Suzy está passando um bilhetinho. Pegue essa e leia para a turma. O que é Kelvin dessa vez? Faz perda de tempo, gente. Cara, Jéssica, sabe o que eu mais odeio em que eu vim? É que ele é dedo do assinado Suzy. Espero que você conheça um bom dentista, Suzy. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.